Você a mistificou, louvou e seguiu Quando se vê no futuro com ela e o bom brilho Será tua mulher o que você quer? E se ela te iludiu, você caiu E a culpa foi dela A culpa foi dela A culpa foi dela A culpa foi dela Seu corpo é um pedaço de mau caminho Uma deusa chegando, tomando conta do ninho Seu coração disparou, se acalmou Teus olhos te direcionou, é amor ou dor E a culpa foi dela A culpa foi dela A culpa foi dela A culpa foi dela Ela será uma boa mãe Será sua esposa e sua mãe Ela será o que você quiser E o primeiro passo Ela é mulher E se por acaso ela partir Que atrás dela você vai conseguir E se ela escapar outra vez Não pense que ela não quer vocês E a culpa foi dela 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 Valeu